Os benefícios do INSS acima de um salário mínimo vão ser reajustados em 3,71% este ano. Os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves. A portaria que reajusta em 3,71% os benefícios do INSS acima de um salário mínimo foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. São benefícios como as aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte e o salário-maternidade. O reajuste segue o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano passado. Com isso, o atual teto do INSS vai ter um aumento de R$ 278,00, passando de R$ 7.507,00 para R$ 7.786,00 em 2024. Já os benefícios atrelados ao salário mínimo, como o BPC, benefício de prestação continuada e o auxílio-reclusão, vão ter um aumento de 6,97% e passam de R$ 1.320,00 para R$ 1.412,00. O INSS vai começar a pagar os benefícios de janeiro no fim do mês. Para quem ganha um salário mínimo, o pagamento da aposentadoria, pensão ou auxílio será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Quem recebe além do mínimo, vai ter o benefício depositado entre os dias 1º e 7 de fevereiro. O decreto com o novo valor do salário mínimo, que responde pela maior parte dos benefícios da Previdência Social, foi assinado em dezembro pelo presidente Lula.